Dizia-se na China, durante os piores excessos totalitários da Revolução Cultural, que o futuro era certo porque assim o regime o impunha. O passado é que era imprevisível, porque num dia a ditadura queria que o passado fosse de uma maneira e no outro dia queria que ele fosse de outra. Esta lição da história imprevisível, do passado imprevisível, é uma que nos deve servir hoje. Depois, quando projetos políticos pretendem alterar a todo momento a sua visão do passado, significa que não estão a ser rigorosos com a história, significa que apenas o querem utilizar como clivagem para o futuro. Durante muitos anos, a direita poderia ter comemorado solenemente o 25 de novembro nesta Câmara. Nunca o fez. Nunca o fez. Teve maiorias para o fazer, nunca o fez. Nunca ninguém impediu ninguém em Portugal de ir para a rua celebrar o 25 de novembro. E de o fazer com o mesmo sentimento com que faz o nosso povo no 25 de abril. Aliás, devo dizer uma coisa, mesmo sem feriado, porque quando o 25 de abril não calha num feriado, a multidão a descer à Avenida da Liberdade é a mesma do que quando calha. E no 25 de novembro, pelos vistos, acho que nem sequer com feriado terão exatamente a multidão nas ruas, que é o que explica a razão por que o PSD não acompanha a ideia do feriado, apesar de tentar fazer uma equiparação entre 25 de abril e 25 de novembro, é porque sabem perfeitamente que a adesão cívica, a adesão moral democrática ao 25 de abril é grande e por uma razão muito simples. Nós no 25 de abril sabemos bem o que comemoramos porque os fatos estão lá, desde a libertação dos presos até ao confronto com a polícia política, até aos jornais que saíram sem censura. Eu perguntei ao Sr. Deputado Paulo Núcio quais são os fatos do 25 de novembro e respondeu-me com interpretações algumas das quais, devo dizer, eu concordo e respeito. Também acho que o 25 de novembro é uma data muitíssimo importante para a consolidação de uma democracia de tipo europeu. Mas, desculpem, a qualquer leitura séria da história, que depois, inclusive alguns querem impor através do livro de história, não bate a causa com a consequência dizer-se que a 25 de novembro é que tivemos uma verdadeira democracia europeia, mas porquê? Por causa da nomeação de Vasco Lourenço como comandante da região militar de Lisboa? Ou será que há outros dias aqui que temos que comemorar? Se calhar temos que comemorar aqui, 2 de abril de 1976, o dia em que aprovámos a Constituição que vale hoje em dia, que essa sim preserva os nossos direitos, liberdades e garantias. Não foi a 25 de novembro. Ou se calhar devemos comemorar aqui, 22 de setembro de 1976, que é o dia em que pedimos a adesão ao Conselho da Europa, que assim marcou o início do nosso projeto europeu. O livre revê-se plenamente numa esquerda europeísta, que é, aliás, aquela que vence o 25 de novembro como é o Antunes, claramente. E é insufismável. Mas não nos revemos na utilização do 25 de novembro como uma arma de arremesso político que reinventa o passado e que foi descoberta há pouquíssimo tempo pela direita, indo uma atrás da outra e não sabendo exatamente o que quer. Termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. Como o Sr. Presidente, aliás, bem sabe, porque também esteve algumas vezes no grupo de trabalho para as comemorações do 25 de abril, o livre nunca se opôs a que o 25 de novembro fosse evocado, que fosse comemorado, que fosse debatido e refletido. Nunca vi apoios, aliás, da parte da direita, para que coloque os congressos sobre o 25 de novembro fossem feitos, aliás, talvez porque não queiram exatamente esclarecer o 25 de novembro. Mas opomos claramente à invenção de uma guerra cultural de véspera para agora tentar impor um, não é já um revisionismo histórico, mas um revanchismo histórico contra o 25 de abril. E para isso, o maior desrespeito ao 25 de novembro vem daqueles que os querem utilizar para as guerras culturais, indo atrás de uma certa extrema-direita. Muito obrigado. 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 Obrigado.